Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrin Estamos de volta, nossos queridos videonautas, estamos de volta para fazer uma pequena resenha Nas Dicas de Saúde do Dr. Marcelo Sandrin sobre a situação atual da Covid-19 causada por esse SARS Oh meu Deus do céu, vírus 2 que está aí fazendo a gente sofrer demais Brincando mais uma vez, é o pandemônio na pandemia Uma pandemia que nos acertou, está nos trazendo um ônus monstruoso Em termos de vida, de sofrimento, de internações, de utilização de tecnologia de ponta, terapia intensiva De custos e também um grande problema de economia Não podemos nos esquecer Nós vamos sair muito pobres do nosso país Vai sofrer muito nos próximos anos Por causa dessa pandemia Desta verdadeira flagelação a que estamos submetidos É um desafio monstruoso É uma provação o que nós estamos passando E obviamente temos notícias boas, notícias não tão boas Estamos na expectativa sempre Calcada pela desinformação que houve logo no início do Brasil Através do Ministério da Saúde Da proximidade do pico, né? O pico era para ser em março Depois era para ser começo de abril Depois ia ser começo de maio Já estamos chegando em junho e parece que esse pico não chega nunca Nós estamos aí numa escalada no Brasil inteiro O Brasil inteiro, entre aspas O Brasil, são muitos Brasis, né? Cada estado tem os seus problemas Quem nos, né? Poderia prever de que o Amazonas estaria na situação que está Ah, é um lugar... Mas o Amazonas tem poucos habitantes Uma extensão monstruosa As condições que existiram lá E talvez a não prevenção ativa na hora certa Levou a ser um dos estados percentualmente mais acometidos Com o número de óbitos O número de pessoas afetadas E principalmente com hospitais já abarrotados De muito Quem diria o drama que está vivendo agora o Maranhão? O Ceará O Ceará ainda tem a possibilidade Teve lá o ônus do turismo, né? Os maiores turismos do Brasil eram lá E lá se implantou um aeroporto internacional Então a contaminação foi muito grande Nós temos outros estados que estão sofrendo Agora, perto de São Paulo, Rio de Janeiro Nós estamos aí até assustados Graças a Deus, no Mato Grosso Nós estamos com uma situação não plenamente controlada Mas dentro de limites aceitáveis Nossas autoridades Secretários de Estado de Saúde Secretários municipais de saúde Principalmente das grandes cidades Estão com as rédeas na mão Estão lutando E esperamos uma resposta muito positiva da população Precisamos que a população Esteja ao lado da boa ciência Vamos parar de ficar discutindo Como se fosse Briga de boteco onde só tem bêbado Nós temos que discutir seriamente o assunto Deixe as pessoas que estão afeitas Fazerem o necessário Você não precisa se preocupar tanto Sobre qual o remédio que vai ser usado Você precisa seguir as regras Você tem que fazer valer As autoridades estão aí O seu médico vai fazer o melhor por você A ciência não vai nos abandonar Agora Você tem que usar máscaras Desde o início falamos sobre isso Só depois que virou um decreto com multa As pessoas começaram a dar mais valor Fundamental Você não pode socializar demais Tem que manter um metro e meio Dois metros Das pessoas circunvizinhas Ah, mas é para... Não tem nada disso Você não tem que estar em contato com ninguém Evite contatos Pelo contato você pode se transformar numa vítima Você tem que lavar as mãos o tempo todo Ou usar o álcool gel Minha mão está quase destruída Pelo álcool gel e por lavar Eu já tinha, né Obrigação de fazer isso como médico continuadamente Agora tem que fazer por demais Minha mão está toda ralada Mas eu estou me prevenindo Não tocar o seu rosto E tomar cuidado com o seu cabelo Mulheres se esquecem disso É muito melhor você usar uma toca Do que você mulher que tem um cabelo longo, bonito, bem tratado Ficar toda hora passando a mão porque ele está caindo no rosto Tome cuidado com isso Agora se você também Lavar bem a mão Usar o álcool gel Tomar os seus banhos Está com o cabelo lavado Ele não contaminou com ninguém Você não se preocupe Você pode passar a mão no seu cabelo Mas todo cuidado é pouco Você tem que tomar cuidado quando volta para casa Você tem que usar uma roupa limpa se possível for Aqui no meu consultório eu tenho Sai o final da noite Vou para a minha casa Toda a minha roupa eu dispenso de trabalho Porque eu atendo pessoas o tempo todo, o dia inteiro Deixo ela no hospital para ser lavada e esterilizada Pego uma roupa limpa que foi me mandada Esterilizada, limpa Pego um sapato que ficou em solução de hipoclorito de sódio E retorno para casa Ou um chinelo Chego em casa Guardo essa roupa Coloco uma roupa de casa E vou socializar minimamente com a minha família Mas eu tenho que estar atento Para não contaminá-los E eles também não me contaminar Você não tem que ir todo dia no supermercado Você faça a sua lista E vá no supermercado Uma vez por semana Tomando todo cuidado e sempre atentando Você tem mercados perto de você Você tem o mercado que você sabe Você não vai na hora do rush Todo mundo sabe que em torno do dia 10 Sai o pagamento do funcionalismo público Você não é funcionário público O que você vai fazer no dia 11 Ou então 10 à tarde Lá no atacadão Deixa para ir daqui 5, 6 dias Você vai se dar bem Você não tem que entrar em lojas o tempo todo Ah, mas faz parte do coisa Essa socialização é que dissemina Isso é importante Nós temos que ter atenção Parece que nós falamos muito Mas nós falamos Porque sabe Nós não temos uma vacina viável Dois Nós ainda não temos nenhum protocolo Medicamentoso Aceito para todo mundo E as pessoas ainda ficam se expondo O momento é de Todo cuidado é pouco Vamos lá meus amigos Faça a diferença Transmita essa mensagem Dicas de saúde Doutor Marcelo Sandrinho está por aqui Um abraço a todos Até mais Logo logo Voltamos Se Deus quiser nos permitir Com mais informação em saúde Dicas de saúde Com doutor Marcelo Sandrinho Dicas de saúde Dicas de saúde Dicas de saúde